O último enzo é abrir o tesouro. Você vai abrir o tesouro? Então abre. O que dá, Pedro? Nossa. É o tesouro do Ryan? O que eu tenho que fazer? Vou cortar o plástico. Vou cortar o plástico. Pronto, fiz o buraquinho. Você consegue? O tesouro do Ryan? O que é o tesouro? Eu só vi. Olha o tesouro. O que é o tesouro? Abre, consegue? Ai, meu Deus, é muito fácil. Muito fácil? Então faz. Como faz? Esse é muito grande. Abaixa aqui e levanta aqui. Muito duro esse tesouro. Maravilha! Uma coisa. O que é isso? O que é? O tesouro é um barco? É o barco do pirata. Eu vou ter dentro aqui. Um barco? Eu tenho que se atender daqui. Abre. Não tem o barco do pirata. O que é isso? O que é isso? Nós não temos barco do pirata. Onde não tem barco aqui? Abre! Mamãe, corta? É o barco do pirata. Não se atende aqui! É o barco do pirata. É o barco do pirata. o que tem aqui? um tejão pequeno! um tejão pequeno? um tejão pequeno? um tejão pequeno? um pedra? tem que ver? um? é duro? um? e o outro? que é? um! Vamos abrir isso! Uma fada! Uma espada! Uma fada, por favor! Vamos abrir isso, mamãe! Mais? Cortar mais? Nossa! Tem muita coisa! Uma fada! Uma fada! Uma fada! Um pequeno! Um pequeno! Um pequeno! Um pequeno pequeno! Alguma fada! Mocinha! Esse é verde! Tem que tirar aqui dentro! Uma coisa! Moedinha ou porcomônio? Moedinha ou porcomônio? Mas o porcomônio é do Gato Galáctico! É outro youtuber! É concorrente do Ryan! Como é isso? E o olho do pirata? Coloca! Vamos! Ah! Assim! Isso que eu vou botar é isso! Ah, pra quebrar? Ah, pra fazer buraco? Põe esse! Vamos! Põe o olho de pirata então! O pirata é o olho de caminho! Eu tenho um... Eu tenho um silêncio! Ai, Deus do céu! Vai doer meu olho! Não vai não! É outro lado! É outro lado! É assim, ó! Vou pôr pra você! Pera aí! Legal! Você não tá vendo nada? Tá muito legal? Pera aí! Vamos pôr na testa assim! Aí você consegue ver! O olho de pirata põe e não ficou bom, né? Porque senão ele falou que não consegue ver! A mão e põe na testa! Ó! Pirata! Nossa! Pirata! O meu fica bem pau! Toma! Toma! Não bate nele, tadinho! Esse aqui é plástico! Plástico! Gente, e aí? O que mais vai fazer? Eu quero ser plástico, né? Hum! Me abre o tesouro aqui! É muito fácil! Muito fácil! O que tá chegando? Tô moja! Tira sua mão! Tira sua mão! Que suja! 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 Ah, não é suja? É cinza! Tá bom! E zoa pra mamãe! Deixa eu ver tua cara! Olha tua roupa! Tira sua mão! Olha o chão, tá mesmo. Deixa eu ver as suas mãos. Ai, filho. Aqui o tesouro, filho. Tá saindo, ó. Tem um tesouro aqui dentro. Que senti isso? Se gostou do vídeo, deixe seu like, e se inscreva no canal. Eu vou sair. Um beijo. Tchau.